Pra Tank Novo avançar, firme seguindo em frente Elção é confiança no olhar da nossa gente Olha, você sabe que Elção, ele é capaz Ele ama Tank Novo e quer fazer bem mais Que bom te ver de novo, amigo do povo Que bom te ver mais forte, me dê sua mão O povo não esquece quem nunca esquece Tô com você, Elção Que bom te ver de novo, guerreiro do povo Que bom te ver mais forte, me dê sua mão O povo não esquece quem nunca esquece Tô com você, Elção Eu vou cantar, Tank Novo te ama Caminhar a nossa confiança Vamos lá